Bem, Manuela, eu tenho uma grande admiração por ti, por tu seres alguém que foi capaz de combinar o engajamento político, o engajamento por causas de mudança social, de justiça social, de democracia, mas também sem esquecer que talvez a principal arma para essas mudanças é a inteligência. E eu acho que tu tens essa combinação de engajamento, de mudança e de inteligência. Parabéns pelos 30 anos, parabéns por essa trajetória notável que tu tiveste até aqui. E eu acho que todos nós esperamos que nos próximos 30 anos tu venhas a ser a grande liderança política do Rio Grande do Sul e uma das grandes lideranças políticas do Brasil.